Oi gente, é o Super Flip, estamos aqui para mais um vídeo e a parte 2 do nosso vídeo Turpa é a casa do meu amigo, né Arthur? É gente, e ele que vai mostrar, porque para ele gravar ele não sabe gravar gente, então ele que vai mostrar, eu vou dizendo a ele o que é que é para ele mostrar, bora mostrar aqui meu quarto. Vamos mostrar primeiro o quarto do Arthur. Aqui é a parte 2, tá? É, essa daqui é a cama do Arthur, que está um pouquinho bacontada. Tá com 3 travesseis, porque está dormindo eu e minha mãe. É, está dormindo eu e minha mãe. Porque meu pai está viajando. Eu também, eles colocaram a TV da sala daqui, por causa que agora eles estão com medo de assistir ali na sala. Até tarde. É, até tarde, porque o pai já só saiu e a gente fica sozinho. Aqui é meu ventilador, que mãe não quer usar, porque ela disse que é muito fraquinho para nós dois. Aí aqui é meu quadro. Gente, eu estou mostrando mais do que ele. Aí eu vou apontando. Aqui é o ventilador da minha mãe, que é mais forte. A gente está usando ele. É a porta, que não precisa mostrar. Aí aqui é a testeira da minha cama. Aqui é meu guarda-roupa. Gente, meu guarda-roupa é do tamanho do quarto. Dá para ver direito o meu guarda-roupa, gente? Dá, Arthur. Eu consigo ver ele aqui na cama. Pois está bom. Aqui é um boneco. Aqui é um carro. Aqui é o meu de livro. Aqui é um carro. Aqui é um monte de coisa. Aqui é um carro. Um monte de brinquedo dentro. Ali é uma moto com a luz na frente. Aí tem meu cofre, que eu estava procurando para ir comprar merenda, gente. Aí estava com a luz apagada, eu não vi. Aí aqui está a minha pasta da escola, meu tablet e o receptor da TV. E eu acho que já acabou aqui, no meu quarto. É, gente. Acabou o quarto dele. Não, meu quarto acabou. É verdade. E aqui... Tá bom, fala. Vai. Aqui é o corredorzinho da casa do Arthur. Que tem um espelho lá no final, que vocês estão me vendo. Me vendo eu também de novo. Não, está vendo você de costa, mas está bom. Então, gente, vamos mostrar agora o banheiro da casa do Arthur. Uh, olha só como é alto o teto. Não, eu não quero mostrar o banheiro. Só que eu vou mostrar aqui na frente do banheiro. Então, está perdendo esse quermo. Aí tem essas almofadas aqui. Não, vamos mostrar o banheiro, gente. E aqui na sala tem esse bichinho aqui, que eu não mostrei na parte 1, que eu estou mostrando agora. Ai, levanta aqui, Felipe. Ai, essa posição não era boa. Ai, gente, pronto. Gravei direito, gente? Gravei. Deu pra vocês entenderem aqui? Pronto. Aqui tem um quadro, uma bíblia, um espelho, outro quadro. Aqui é uma caneta. Aqui é um espelho. Aqui tem uma pinça. Aqui tem um pouquinho bagunça. Gente, eu mostro até a bagunça. Aqui é o gelar. A água da cozinha, tá, gente? A gente está na cozinha. Ai, aqui é um armário. É o que? É o que? Tá, Felipe foi ao banheiro. Gente, aqui está meio bagunçado. É um armário. E em cima tem as coisas de mãe. Aqui é a fritadeira de salgadinho. Aqui é o liodroquitificador. Acho que eu disse certo. Alguma palavra aí eu tenho que ter dito certo. Aqui é um pote com biscoito, um pote com tempero e um pote com nada. Com vento, gente. E aqui é uma sanduicheira. Eu vou dizer que é sanduicheira. Eu não sei o nome disso, não. Eu chamo de, sei lá. Gente, eu não chamo de nada isso aqui. Eu boto na torradeira, na sanduicheira. Eu chamo de qualquer coisa. Aí tem um peixinho que eu piquei fofinho, né, gente? Eu já mostrei o gelar. Gente, eu estou doidinha aqui. Aí aqui é a mesa. O fogão. Aqui, olha. O fogão. O bujão de gás. Que acabou um dia desse. Aí o pai comprou ontem, eu acho. Aí aqui. Ontem aqui. Eu já estou viajando ontem. Ele comprou antes de... Não. Foi um dia antes do dia que ele viajou, gente. Aí aqui foi um negocinho com pano de prato. Estou aí. É para colocar os isqueiros. Coisa aqui. Natal. É hiena aqui, ó. Uh! Uh! Aqui é um calendário. Do mundo mágico. Que é uma coisa da... Ah, sei lá, gente. Aqui é um canto. Tem coisa. Aqui é o fogão. Olha, gente. Está bem arrumadinho. Estava fechado isso aqui, mas já bagunçou. Aí aqui... Filipe, guarda esse boneco. Vai lá. Aí aqui é outro armário. De onde tem mais vasilha. Mais coisa. Mais panela. Aí aqui tem prato, olha. Sícara. Tudo e vidro aqui, olha. Tudo e chique. Nos porcelanatos, gente. Filipe, aparece aqui. Vai lá. Me dá uma forcinha. Aqui tem mais panela, gente. Mãe, tem muita panela. Ali é um vidro. E o Zeus? É, depois a gente mostra ele, né? A casa, gente. Aqui, ó, gente. Estávamos em cima do armário. Ô, Filipe. Aqui, 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 é onde mãe guarda a comida. Aqui é a comida. Também é porque é a comida, né, gente? Aí lá embaixo é onde mãe guarda um monte de tronquilo. Plano de prato, velho, tudo que é velho. E também os produtos de limpeza. Aqui tem um baldo onde ela guarda a água de cozinhar, que é a água da chuva. Que serve também pra beber. Aqui é a geladeira. Nem mostrei fechada, gente. A geladeira. Gente, a gente está planejando vender ela e comprar outra. Então, quem quiser... Eu estou postando no canal de Filipe, se fosse meu. Quem quiser, está aqui, ó. Quem quiser. Quem quiser, mas não vende as coisas, não. E está bem bagunçada a geladeira, tá, gente? Aqui, ó. Tudo bem aqui. Bem bagunçadinho. O congelador está meio sem nada. Então, esse foi o vídeo de hoje. O quê? Fiquei e caiu. Ah, Filipe. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau! Tchau!